...companheiros na zaga ou apenas no solo? Não, pra mim o importante é estar jogando, independente de C3, C2, isso aí cabe ao treinador, né, discurso. Pra mim a pessoa cabe a jogar, a treinar, né, fazer o melhor possível para ajudar os companheiros. Gabriel, você no jogo contra o Asa teve o Igor como companheiro, o Tobi, nesse último jogo entrou o César, essa mudança no setor de defesa acaba mexendo um pouco com a maneira de você jogar? Não, eu acredito que não, porque a gente vem treinando já há um bom tempo juntos aí, né, no dia a dia a gente já se conhece bem, a partir do momento que você começa a treinar junto ali, as coisas vão fluindo bem, teve o canal, teve a sua oportunidade, como eu também cheio, todos procuraram dar o melhor dentro da partida, agora vamos esperar o treinador decidir, né, para quem vai jogar. A maneira como o adversário, a maneira como o técnico adversário gosta de jogar, é um ponto favorável? Olha, eu não acredito muito nisso, porque cada jogo é uma história, né, cada jogo tem que fazer o melhor, dar o melhor dentro de campo, sempre há uma novidade, um esquema diferente do outro time, né, que vem jogando, então cada jogo é uma história, vamos procurar saber os pontos próximos, os pontos fracos, para que a gente possa explorar isso aí dentro de campo. E aí E aí E aí E aí E aí